Oi pessoal, vamos ver o vídeo, vou mostrar pra vocês essa jantinha aí dessa sexta-feira Eu fiz batata frita na airfryer, vou mostrar pra vocês aqui, olha, tem umas aqui dentro Pra prova que eu fiz mesmo na airfryer, vou tirar ali Aí eu fiz brócolis no vapor, que aqui na panela tem a vaporeira Aqui eu fiz um arrozinho, uma grega, né, que tem cenoura, vagem, milho E um negócio seco, tipo feijãozinho, verde, olha Deixa eu mostrar pra vocês, esse negócio aqui que eu não sei o nome Um arroz com vegetais, né, aqui o feijãozinho que eu cozinhei fresquinho Esse feijão aqui ele é muito macio, então eu deixei só 5 minutos na pressão Pra ver se ele não ficava derretido Depois eu dei uma fervida e tampei a panela e deixei assim, ó Consegui fazer com que ele ficasse com os grãozinhos assim mais inteiros, tá vendo? Aqui eu fiz um robalo, um robalo empanado O Jorge não quis comprar o milho lá, o limão lá do Cosco Então, depois ele foi lá no coisa, coloquei no Ceaba, não foi, acabou indo lá no chinês Então, ele não comprou, é... O limão Aí tinha esse limãozinho que eu coloquei pra aromatizar a geladeira, mas tava novo Eu tinha colocado ontem Pra tirar o cheiro da geladeira, né, gente? Então, é o seguinte, aí eu coloquei só essa rodelinha aqui pra decorar Esse é um robalo Foram três robalos grandões, olha Aí eu quis fazer empanado, que eu acho que fica melhor Curto muito peixe só frito assim, sem empanado Então, assim, eu fiz o robalo empanado Esse feijãozinho Brócolis no vapor Batata frita E arroz com vegetais Então, essa foi a juntinha dessa sexta-feira E se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilha com seus amigos E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal Me diz aí qual comidinha que vocês gostam mais aqui Se vocês gostam mais de comer peixe Como se vocês gostam de comer peixe Se vocês gostam de roubá-lo Se não gostam Ai, gente, fala nos comentários, hein Que eu gosto de saber a opinião de vocês Eu leio todos os comentários E sempre que posso, estou respondendo aí, tá, ok? Beijos, bye-bye